Continua foragido o guarda civil metropolitano que espancou a mulher grávida. Exatamente, ele espancou a própria mulher grávida. O Douglas Fernandes vai trazer as informações pra gente. Põe na tela. Vítima de violência doméstica, esta mulher descobriu, depois de um ano de relacionamento, o lado sombrio do marido. No começo era tudo flores. Ele se apresentou como um cara que iria resolver a minha vida. Chegou com um monte de planos e depois ele foi me pôndo aos poucos. Ele foi pôndo minhas amizades, nenhuma das minhas amizades eram boas pra mim. As minhas roupas, o meu jeito de falar. Começou a fazer críticas sobre o meu corpo, controlar até a minha comida, porque ele sempre dizia que não me aceitaria caso eu ficasse gorda. Muitas vezes ele fazia comentários pejorativos sobre o meu corpo. Ele passou a me controlar totalmente. E eu fui perdendo o controle disso com o tempo. Ela chegou na delegacia visivelmente abalada. Pelo corpo, as marcas da violência, principalmente no rosto, que ficou bastante inchado. O agressor é um guarda civil de Goiânia, que fugiu depois de espancar a vendedora de 24 anos. A vítima relatou aqui na delegacia que o marido é usuário de drogas e teria saído de casa por volta das 6 horas da tarde de quarta-feira. Teria passado a noite e a madrugada inteira fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas em um posto de combustíveis. Voltando pra casa quase 24 horas depois. Ela, que está grávida de um mês, questionou essa situação e começou a brigar com o marido. Os dois, então, começaram a discussão ferrenha dentro do apartamento. Ela, que está grávida de um mês, passou mal. Pediu que ele a levasse até o hospital, o que foi negado. O guarda civil, então, notou que a arma dele teria desaparecido de dentro do apartamento. A vítima teria pegado o armamento e escondido com medo de uma reação mais agressiva do marido. Foi a partir desse momento que a discussão passou a se transformar numa sessão de tortura. Foi uma sessão de espancamento mesmo. Eu abri o olho, acordava, ele me batia mais, ele me dava vários socos no rosto, vários tapas na cara, vários surdão. Ele dizia que hoje era o meu dia, que eu iria morrer, que ele iria fazer as piores coisas comigo, até falar e me esquartejar, ele falou. E eu não sei, eu não sei nem como eu estou vivo agora, eu não sei como eu saí dessa. Foi uma sessão de espancamento, de enforcamento. Foram por volta aí de 20 a 30 minutos de espancamento mesmo. A vítima relatou que as agressões físicas começaram recentemente. Mas a psicológica existe desde o dia do casamento. Ela revela que se não fosse o socorro prestado por vizinhos, dificilmente procuraria ajuda para se ver livre do atual marido. Eu sei que a minha vida está em risco daqui para frente. Mas eu estou aqui, porque o que eu passei aqui, eu não desejo para ninguém, nenhuma mulher merece passar por isso. Um relacionamento extremamente tóxico, que vai deixar a marca para o resto da minha vida. A polícia continua procurando esse guarda civil metropolitano que espancou a mulher dele grávida. A Jaqueline Mendonça chegou a conversar, inclusive, com a delegada que está à frente dessas investigações. A gente acompanha agora. Põe na tela. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui na 1ª DEAN, na região noroeste, para falar sobre esse caso. Essa mulher que estava casada com esse GCM de 37 anos, disse que as agressões começaram recentemente e que se não fossem os vizinhos, dificilmente ela procuraria ajuda, porque é o medo da mulher. A gente tem acompanhado isso. Só que até o momento, esse homem não foi encontrado. Ele agrediu valentão demais, mas fugiu da polícia. Essa mulher foi socorrida, ela veio aqui visivelmente abalada, com o olho machucado. Mas a delegada Caroline Matos está investigando essa história e está todo mundo atrás desse homem. Antes de mais nada, se você sabe onde ele está, já vai ligando 197 para a polícia civil, 190 da polícia militar, para ver se a gente consegue fazer justiça nesse caso. Boa noite, doutora. Como é que está a investigação desse caso? Boa noite. A investigação ainda se encontra na fase inicial. A gente adotou os procedimentos cabíveis, os procedimentos práticos do momento, e passamos a investigar o paradeiro do rapaz, que precisa ser ouvido e até o momento não se apresentou. A busca por testemunhas, por imagens da região, das proximidades. Pois é, esse cara é GCM, é guarda civil metropolitano, ainda não veio aqui dar um depoimento, explicar, e nenhuma denúncia até então de onde possa estar? Até o momento, não. Essa mulher contou o que para a senhora? O que aconteceu? Parece que eles estão juntos apenas um ano. É, o que a gente tem até o momento é que teria ocorrido a prática de alguns crimes, dentre eles a lesão corporal, leve, o dano material, a injúria e ameaças que ele teria praticado. Agora, quais são os próximos passos dessa investigação? Materializar todas essas alegações. Esse rapaz já tem passagem pela polícia? Não. E está trabalhando até então? Isso, perfeitamente. A informação que a gente tem é essa. Pois é, viu, Fred? A situação é complicada. O GCM, que estava nas ruas, trabalhando, 37 anos, jovem, agrediu a esposa grávida de um mês. Tem uma criança ali dentro, filha ou filho desse homem agressor. Ela disse que desde o primeiro dia, o dia do casamento, ela já percebeu alguma violência psicológica, mas as agressões mesmo começaram recentemente. É mais uma mulher vítima que a gente está acompanhando o caso e na torcida para que justiça seja feita. Então, qualquer novidade, 197 Polícia Civil, 190 Polícia Militar de imediato. Vamos fazer justiça nesse caso, viu, Fred? Exatamente, Jaque. Obrigado mais uma vez. Enche a tela com essa imagem para mim, por favor. Pode encher a tela, Dudu? Bota essas imagens aí, dá para ver nitidamente que essa mulher está balada psicologicamente. A mulher está nervosa, olha a mão dela, olha a perna, não para de tremer. De tudo que ela passou, está apavorada. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O cara que bate mulher, pode ser você que está me assistindo, é um frouxo, um cara inseguro, porque não é assim. É um cara que tinha que nascer para viver sozinho. Sentimento de posse, meu irmão, não existe, ninguém é de ninguém. Você tem que dar carinho, se não está pronto, larga e vai viver sozinho. Pelo amor de Deus, vocês não têm noção de quantos casos depois chegam para a nossa produção aqui, para o nosso jornalismo, depois que a gente mostra isso aqui. Todo dia tem um caso desse. Todo dia tem mulher que procura o jornalismo, procura a polícia, porque não suporta mais. Essa aí disse durante a entrevista, eu não sei como que eu estou viva. Bastante machucada, psicologicamente abalada. E agora com medo, porque o cara está solto, o cara não foi preso ainda. Agora para mim um covarde, inseguro, inseguro, porque o cara que tem esse tipo de sentimento para mim é inseguro. É aquele cara que não se garante. Simplesmente isso. O cara tem ciúme exagerado, o cara quer dominar, o cara acha que é dono da mulher, o cara quer dizer o que pode e o que não pode. Gente, ninguém é dono de ninguém. A mulher tem a vida dela, o marido tem a vida dele. O que a gente tem que ter é respeito. Isso, somente. Somente. E a gente vai continuar acompanhando. O jornalismo da Record TV é um local para a gente continuar acompanhando e cobrando das autoridades. Se inscreva-se. Se inscreva-se. Obrigado.